Bom dia, meu povo! Estou por cá, tá dando o que? Gravando vídeo, domingo, porque já tá descansando, tô trabalhando, graças a Deus, não vamos reclamar. Acabei de fazer o que? Ah, não dá pra ver por causa do filtro, mas vou mostrar pra vocês sem filtro. Body splash com glitter. Gente, tá muito lindo! Tirei o filtro pra mostrar pra vocês, olha isso, ó. É, ele tá levemente exagerado no glitter, tá, porque eu fui extremamente exagerada, mas olha isso, que coisa linda. Isso que ainda tem aqui, muito parado no fundo. Ó, perfeito, pro carnaval, hein? Fica cheirosa e brilhando. Pra quem sempre pede vídeos desafio, vídeos diferentes lá no canal, estamos gravando um agora, muito legal, né, Clarinha? Yes! Vai tá amanhã lá no canal, às 18 horas, né, amor? Ah, lagarela! Isso aí, a gente tá gravando um vídeo que eu não vou contar o que que é. Desafio, desafio. Vai ter que esperar pra ver amanhã lá no canal, ó. Tá muito legal. Nossa, minha boca tá rosa, tu botou o negócio... É filtro. É filtro. Amanhã, hein? Mulher, eu testei. Que treco maravilhoso. Testei ele e testei o Viagem Encantada. Caraca! Quase que eu trouxe pra casa. Só não trouxe pra casa porque eu vou tentar fazer ele em casa. Já tô em busca da Essência, ainda não encontrei, mas eu vou encontrar. Ele é muito bom. Muito, muito, muito bom. Gente, eu amei os dois. Se eu não encontrar Essência, eu vou ter que comprar o original. Lá. Sem ser o feito em casa. Mas é muito bom. Se dependesse dela, ela já tava fazendo tudo. TikTok, YouTube, Instagram, tudo. Mas lembrando que ela tem 10 anos. Eu não posso simplesmente largar ela numa rede social. E deixar ela fazer o que ela quiser. Falar sozinha, fazer tudo sozinha. Não é assim. Ela precisa de um auxílio de um adulto. Que, no caso, esse adulto seria eu, porque meu esposo trabalha o dia todo e não tem como ele auxiliar ela nessa questão. E eu trabalho o dia todo. Tô gravando o vídeo o dia todo. Graças a Deus. Vamos continuar assim. Então, ainda não tô conseguindo conciliar, encaixar mais um conteúdo. Porque eu tô gravando vários vídeos pro canal. Semana passada eu postei todos os dias. Tu viu? Tu viu que eu tô postando todos os dias aqui no Instagram? Stories e feed? Tu viu que eu tô postando todos os dias lá no TikTok? Só no TikTok eu tô postando de 3 a 5 vídeos por dia. Então, assim, é eu que gravo tudo. É eu que faço tudo. Eu que edito tudo. Eu que tenho ideia de vídeo. Sem contar minhas tarefas de casa ainda. Então, ainda não tô conseguindo, não. Pô, minha linda. Queria gravar mesmo. Queria mostrar mais pra vocês. Mas, essa última semana, minha alimentação tá toda cagada. Tá bem erradinha. Mas, eu tô me esforçando. Por exemplo, falar pra você que eu comi hoje. Meu café da manhã foi dois ovos só. Sem pão, sem torrada, sem nada. Porque, não sei o que que tá acontecendo. Mas, ultimamente, eu não tô sentindo muita fome pra comer de manhã. Mas, mesmo sem fome, eu como o ovo. Pelo menos a proteína eu já garanti. Um pouquinho de nada, né? Que ovo não tem tanta proteína. Aí, meu almoço foi arroz, feijão, drumete. Sem salada, sem legumes, sem nada. Porque eu preciso ir norte e frutas. Que eu ainda não tive tempo de ir. Mas, vou ver se consigo ir hoje. Aí, de tarde, eu como o whey com fruta. Aí, eu já sei que hoje eu vou comer banana. Tem banana e tem morango. Aí, eu como o whey com fruta. De noite, meu jantar normalmente repete o almoço. Ou, então, eu como tapioca, rapidez, omelete. Mas, eu vou mostrando pra vocês. Queria. Bem que eu queria. Mas, carnaval esse ano não vai dar pra gente sair. A gente não vai poder sair. A gente vai ter que ficar em casa. Mas, não tem problema. Que oportunidade pra eu ir pra Cabo Frio. Porque não vai faltar. Tô louca pra ir pra aquela casa que eu ia sem. Ainda mais que eles reformaram a casa. Agora, tem cômodos a mais. Tudo dá pra ir lá. Mas, quem sabe. Aí, até... Sei lá quando. A gente vai. Uma coisa aqui pra vocês. Hoje, eu fui. Lá na loja de essência, né? Que eu fico inventando ideia toda hora. Aí, eu tive uma ideia lá. Pra gravar um conteúdo. Fui lá buscar o material que eu precisava. Aí, eu fui conversando com as meninas da loja. Aí, elas ficam me falando o que tem de novidade, gente. Eu trouxe um cheirinho. Que me pediram. Um cheirinho refrescante. Pra usar em dia de calor. Pra ir pra academia. Caraca, que eu tô com o cheiro dele no meu braço até agora. Que eu vou passando no braço. Pra sentir, né? O aroma. Pra ver como é que ele performa na pele. Caraca. Eu tô com o cheiro de essência em tudo quanto é lugar. Glitter também. Que eu fui numa loja comprar glitter. Pra poder fazer mais iluminador. Quero testar outras coisas aí. Pra trazer pra vocês. Eu tô toda brilhosa e cheia de cheiro de essência. E trouxe um cheirinho também que me pediram. Que é a inspiração de um perfume árabe. Tô com dois perfumes árabes pra gravar pra vocês. Eu vou te falar, hein. Perfumão. Caraca. Que cheiro bom. Mas é perfume forte. Que não dá pra usar nesse calor que tá fazendo. Mas... Eu ligo? Não. Eu ligo e uso assim mesmo. Dependendo do lugar, né? Por exemplo, pra academia não dá. Só quando eu já gravei vídeo. Por exemplo, tem dia que eu gravo vídeo antes de ir pra academia. Aí eu faço o teste no vídeo. Aí já tô ali. Pronta pra ir pra academia. E o cheiro tá em mim. Aí não sai. Aí eu vou assim mesmo. Mas... Normalmente esse perfume forte assim. Eu não uso de dia não. Só à noite. Mas eu tô aí com uma dica de perfume árabe top pra vocês. Vocês falaram quem queriam ver minha alimentação, ó. Meu lanche da tarde. Banana, morango picado com whey de chocolate. E um farelinho de granola por cima. Que tá no finalzinho. Granola sem açúcar. Só isso. Acabei de gravar... Quatro vídeos. Pro... Tico Teto. Aí já deixei o vídeo programado que vai entrar agora às seis horas. Fiz capa, fiz tudo. Gravei o vídeo. Agora eu vou fazer o quê? E treinar. Treinar. É isso. Você na peruca. Vambora. Vai tomar aí? Eu... Vai treinar? Parei. Não pega... Pega leve. Porque ela tá meio lá, meio cá. Mas vamos treinar. É isso. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Aí quando eu volto... Tu já tô assim, ó. Mas quando eu volto não tem mais nada pra fazer. Porque já deixa tudo pronto. Ah, não tem mais nada. Não. Quem usa dizer que uma pessoa como eu, uma mãe, não tem mais nada pra fazer. Não. Não sei trocar de roupa. Depois dessa que eu não tenho nada pra fazer, eu vou lá. Bom dia. Hello. Acordei pronta hoje. Mentira. Pulei e fui dar cama cedo mesmo pra me arrumar pra gravar conteúdo. Já gravei uns vídeos. Agora aqui eu vou gravar mais. Dia tá corrido, graças a Deus. Gente, eu amo quando o dia fica corrido. Mas eu fico extremamente... Desculpa. Eu fico extremamente acelerado. Ontem o meu dia foi tão agitado. Eu fiz tanta coisa. Que depois eu não conseguia dormir. Deveria ser o contrário, né? Já que eu fiz muita coisa. Eu fico cansada e dormi. Mas não. Aí eu dormi muito mal essa noite. Muito, muito. Mas tô aqui no pique. No balde de café. Terceira xícara às 10 da manhã. E na água também, ó. Já foi um copão desse. 750 ml. Tu já bebeu água hoje? Vai beber água porque você não é um cacto. Menino, já calma, gente. Vai gravar, gente. Vai postar. Então, já gravei o vídeo comprando material. Mostrando o material pra vocês. Comprando a mochila. Mostrei a mochila. Aí agora a gente vai, gravei. Organizando o estojo e o caderno. Agora... Só falta o vídeo arrumando a mochila. Mas aí a gente... Bota assim, quando tiver chegando as aulas, né? Porque não adianta arrumar a mochila agora. Não dá pra escola. Dois, dois, três. A fixação do perfume para o cabelo é a mesma do perfume corporal. Porque usa os mesmos ingredientes. A diferença é na quantidade de essência, que é menor. Afinal de contas, é só para o cabelo. Então, não precisa de uma quantidade de essência grande igual pra fixar no corpo. Mas o meu está lá macerando, está com cheiro perfeito, maravilhoso. Já fiz mais um. No caso, já tenho três. Fiz três. E ele está guardado, macerando. Porque igual o perfume corporal, ele precisa macerar também. Mas é muito bom. Gente, hoje eu mexi com tanta essência. E está calor. Mas tanta essência diferente. Essência doce. Essência masculina. Essência feminina. Essência de sei lá o quê. Que hoje eu estou aqui, birutinha das ideias. Eu acabei de fazer duas opções... Olha como é que eu estou falando. Duas opções com essência árabe. Que caraca. Muito cheiroso. Olha essa. Como que ficou o frasco lindo. Eu amo esse frasco. Acho ele muito lindo. Ah, caraca. Muito cheiroso, gente. Muito, muito, muito. E fiz óleo. Olha que lindo. Óleo bifásico. Com essência árabe também. Feminina. O perfume é masculino. Gente, está muito cheiroso. Muito, muito bom. Oi. Tô topando. Não estava postando stories aqui de vídeo, gente. Porque meu Instagram não está carregando. Eu não consigo ver os stories que eu posto. Eu não consigo carregar vídeo. Só carrega foto. Nem bumerangue estava carregando. Aí eu não estava postando. Mas em compensação, eu estava postando todo o nosso dia. Toda a nossa rotina. Tudo que eu postei aqui nos stories. Lá no nosso perfil do Tico Teco. Agora a gente está aqui fazendo experiência científica na clínica. Estamos fabricando danoninho. Gente, não é danoninho. É coisa médica. Posso lá? Pode. Esfoliante. A gente está atencionando... Nossa, gente. Não está tão escuro assim. Pelo amor de Deus. A gente está atencionando a receita aqui. Deu certo. Está muito legal. Nossa, mãe. A tua unha na câmera ali parece até alongamento. É minha mesmo. E está pequena. Porque a Ana Mariana diminuiu a minha unha toda. A gente estava muito maior que isso. Dez assuntos no lugar só. Vou deixar o link aqui do Tico Teco para vocês. Mostra. Olha que lindo. Ai, eu adorei. Gente. Se colocasse umas sementezinhas e um negócio aqui... Uma semente de chia para ficar bonitinho... Vai ficar legal, né? Mas aí comida vai estragar rápido o negócio. Ai, dá muito lindo. Gente, ignora minha pele que é tudo isso aqui. É testes. Estamos fazendo os testes. É laboratório. Isso que tomate aqui... Isso que te... Isso que te...